Abertura Quero ver matar ele 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 Ae Eita Que eu faço rima, cê sabe a loucura Que eu mando a rima e quebrar sua coluna Sabe que eu faço freestyle e agora do Andes Mansar a sua estrutura Da sua blusa que é a loucura Tem uma sábio maior com a Adidas Explica quando o Adidas fez um feat com a Natura Ele não fez um feat com a Natura O verso é hilário Mas eu pra perceber que cê não tem patrocínio Tô puticário Mano, porque seu put é morsado e muito feio Já tá ligado parça que eu rimo E é sem desejo Calma, se liga que eu vou fazendo Improviso e a rima não é presa Já reparei sua teta tem um patrocínio que é da natureza Seu soldado Não sei, vou fazendo um improvisado na moral E eu te mato, tudo aqui é um decreto oficial Falta pra caralho Mano, vou continuando, sabe que o freestyle diz Seu soldado Falou disso tudo? Mano, quem que perguntou alguma coisa? Vou fazendo um whiz, só que não paro Sabe que agora você se calou? Beat it down and be humble Meu, beat não é o boticário Só que tá ligado mano eu mando cê ir embora Faço fistar e é aqui que é na hora Meu, beat não é... Meu boot não é o Djavan mas eu mando na hora Meu beat não pode ser o Djavan mas com certeza a Elite devora Ooooooooooooooo Ooooooooooo Ooooooooooooooo Ae, cê demorou cê tá ligado que seu boot Lindo até a única coisa que devora a nariga é o chulé Mano, cê tá ligado que eu não sou cruel Na verdade meu mano cê precisa tirar um pouco de f... Que eles levaram o El Ah, 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 ah Que o boot, devora ele Cê tem certeza meu amiguinho Cê tem certeza que o boot devora ele Cê falou isso daqui pro gordinho Calma se liga que eu vou fazer no rima que é séria que é de primeira O boot dele te devora Enquanto de madrugada se devora a geladeira E pior vai viver agora Histérico eu demonstro O FSU sabe que isso eu contenho tudo Deve ser a geladeira, deve ser a livraria Por isso mesmo que da mente dele tem um conteúdo Faço isso tudo, não paro Mano, sabe que eu vou falando Os cara quer falar de boot caro E o Vinicicola com o ouro falso Barulho pra quem gostou das imas do Luan e Vini Barulho pra quem gostou das imas do Azaia e Lipe Luan e Vini Azaia e Lipe O Luan e Vini 1 a 0 certo O Nath está ganhando e perdido Quero saber a mão pra cima Quem jogou Nath for Speed é degrau de 2 São 2 E aí o 27 clube então desistiu Cê não sabe o que pareceu Pornoso Pente geral Vem 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 O conteúdo do lirico no seu versado Você é muito bom De verdade Olha que ironia Caralho mano Estou achando que eu te odia da mic Tá bom então Ô doente do caralho Rima aqui Eu saco arma no coach Por que que você rima como se fosse um coach? Aqueles caras que fazem palestra com o bagulhinho aqui Do Remifá Eu vou te mandar, vou te mandar, você não sabia improvisar Demorou, você não faz show? Tá precisando de um mindset Você não tem um workflow Aê, você tá ligado que esse é o apetrecho? Com certeza, meu parceiro, dá só cima É só desleixo Cala a boca, eu vou fazendo em minha rima sem treta E você que aprendeu flow na academia de letras E a rua, e a vivência, cadê? Não vim você Por isso que se vou fazer não aguenta Eu proceder Cala a sua boca, chega na disciplina Falando pra caralho, tô vendo que você anda malhando sua língua Faço isso tudo, por isso eu digo aliado Você se dá pra ser 20 pontos de rima, ô seu fracassado Ah, não, não sou fracassado Mas eu não vou falar uns bagulho engraçado Malhando a língua, que eu mando a ginga Que é só freestyle, mano Eu mando o rima e trabalho a língua Pô, 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 pô Pega a palma, pega a palma Pega a palma Barulho pra quem gostou Barulho pra quem gostou das rimas do Azai e do Lipe Barulho pra quem gostou das rimas do Luan e do Vini Azai e Lipe Luan e Vini Luan e Vini Abaulho pra quem gostou das rimas do Lipe Rui 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 Obrigado.